salve pro player sejam muito bem vindos ao game play de noob eu sou rick o noob trazendo para vocês hoje primeiros 30 minutos de gameplay aí do jogo world barra barra zero é um mmorpg que tem aí dentro do roblox me surpreendi demais com o jogo a capacidade gráfica do jogo primeiro né por ser um jogo de roblox e como é que eu posso dizer um joguinho de roblox tão completo um mmo tão completo que há muito tempo não vejo um jogo um mmo bem completo desse jeito bem gostoso de jogar tem muitos itens muitas roupas para o seu avatar tem já começa com pet já também logo de cara então seja um mmo uma surpresa uma grata surpresa em ser encontrada aí dentro do roblox e que eu vou trazer pra vocês aí a primeira meia hora desse joguinho fiquem ligados no vídeo aí bom já falei demais vamos pro vídeo eu vou trazer primeiro 30 minutos de gameplay desse jogo eu já tinha jogado mais ou menos por uma hora e meia mais ou menos em live esse jogo então já com o nível 11 então vou criar um outro personagem aqui é pra gente começar a gente tem a classe disponível pra gente já de começo espadachim mago arcano e defensor e depois nós temos algumas classes e para serem adquiridas tá que seria o elementalista a manejador duplo mago da luz o guardião o paladino berserker demônio dragão e arqueiro espiritual todas essas últimas classes aqui pessoal são classes pagas tá você tem que adquirir ela aí com dinheiro do jogo tá você apenas pode iniciar escolhendo uma dessas três classes aqui eu gostei muito de jogar com o mago arcano vou escolher então o mago arcano novamente a personalização do seu personagem existe tá mas é precária são poucas opções apenas sexo masculino ou feminino existe muito pouquíssima diferença apenas apenas basicamente uma postura ali um pouco diferente então quase não tem diferença de um sexo para o outro vamos escolher masculino mesmo vamos ver se a gente encontra uma sobrancelha essa aqui ó é isso e deixa eu ver cores dos um cor cabelo vamos escolher castanho cabelo mais curtinho e castanho é eu acho que esse aqui e vamos escolher castanho aqui ó pronto os olhos não tá combinando esses olhos verdes não vamos mudar a cor dos olhos os olhos pode ser esse aqui deixa eu ver vamos ver um outro tipo de olho aqui talvez esse hum não tá muito sonolento acho que esse aqui e a cor dos olhos também vamos mudar para castanho cadê tá aqui deixa assim mesmo agora vamos escolher a boca tem vários modelos aqui eu não sei se eu deixo sorridente tem os modelos boquinha de pikachu boquinha de eti aí tem essas boquinhas com dente assim ó sorridentes não sei se eu vou deixar assim não fica muito sorridente também fica esquisito ai fica estranho vou colocar a boquinha de pikachu mesmo essa aqui até que é legalzinha mas ficar com a boca aberta o tempo todo e sorrindo também não dá muito certo o personagem tá lá morrendo de tanto golpe que tá levando e tá sorrindo vou colocar uma boquinha simples essa aqui ó é isso essa aqui mesmo aí personalização já tá pronta você pode mudar a cor da pele se quiser mas tá concluído é só isso aí mesmo vamos aceitar aqui agora e a próxima tela pra gente escolher o nosso pet eu já tinha escolhido no outro personagem a raposa gostei da raposa achei legalzinho vamos escolher vamos escolher a coruja dessa vez vamos de coruja prontinho mago arcano nível 1 vamos começar novamente a nossa aventura pessoal é óbvio que o jogo não é perfeito tá vendo ó tem esse problema ele começa com um certo delay os seus personagens aparece apenas o modelo dele é vamos dizer o boneco nu né ali sem os equipamentos leva alguns segundos para carregar os equipamentos então sim obviamente o jogo tem lá alguns defeitinhos dele mas também tem as qualidades por ser um jogo dentro do roblox ele tá um rpg um mmorpg que tem muito mmorpg aí como é que eu posso dizer de marca de uma qualidade que deveria ter tido uma qualidade uma atenção tão grande quanto esse jogo teve que não tem você vê jogo aí que prometia uma jogabilidade alguma qualidade tão grande quanto essa e não há essa entrega e o jogo dá aquela sensação de jogar aqueles MMOs antigos aqueles MMOs que de antigamente sem automático sem quest automático é uma sensação muito boa de estar jogando essa primeira missão aqui bem simples a gente tem que matar 5 lobos desse daqui ó e a missão aparece no canto ali ó você escolhe para comprar para fazer a missão clique em navegar e ele já vai te indicar a direção não vai te levar automaticamente até a missão aí dropamos esse equipamento a gente vai clicar em inventário vamos escolher esse aqui esse aqui tá melhor deixa eu ver qual que tá melhor 34 opa tem um mob matando batendo a gente aqui peraí vamos equipar esse aqui os outros a gente tem que vender a gente pode vender já se quiser deixa eu matar esse lobo aqui esse lobo tá incomodando peraí ah já morreu vamos lá vamos olhar o equipamento aqui então agora a gente pode olhar com calma então aqui ó essa aqui a gente vai fazer a primeira masmorra já ó vamos clicar em jogar e a masmorra a gente entra automaticamente tá a gente clicou em jogar e iniciar a gente já inicia as dungeons que seriam as masmorras tem várias masmorras tá tem muita masmorra no jogo começa bem fraquinho bem coisa de leve bem suavezinha uma masmorra mais fácil de você conseguir cumprir e depois vai vai ficando mais difícil dá pra fazer grupo de boa tá pra você fazer as masmorras fazer as missões mas também até onde eu joguei deu pra solar de boa também sem problema nenhum vamos começar aqui ó a masmorra vamos ter que ajudar aquele cara ali ó vamos derrotar todos esses todos esses caranguejos aqui ó acho que a gente vai derrotar todos não adianta deixar nenhum de fora vamos derrotar a gente já ganha XP também Há um outro detalhe muito interessante pessoal independente de qual pet você escolha tá daqueles três lá os três pets já tem a capacidade de pegar loot olha já são auto loot eles não estão ali de enfeite pra você não eles te ajudam realmente durante o jogo você dropou algum item eles vão lá e pegam recolhem o seu loot pra você tá coisa que muito jogo aí MMORPG você tinha que comprar esse pet com o dinheiro do jogo tá então tá muito bacana isso aí também já te dão um pet logo de cara pode ser que tenha mais pets diferentes ao longo do jogo mas já logo de cara ele te dá pet aí com função não é pet de enfeite eu joguei esse jogo no tô jogando no Xbox Series S tá fluindo de boa fluindo bem tranquilo eu acho que ele tá indo tá tendo ali uma capacidade de a qualidade gráfica do Roblox tá levando ao extremo mas pelo que eu via como foi recomendado por inscrito que eu acho que joga pelo que eu vi joga no celular os inscritos que me recomendaram jogam pelo celular os inscritos que me recomendaram jogam pelo celular então eu acredito que se o seu celular for um celular um pouco mais potente eu acredito que deva fluir aí bem tranquilo o jogo mas é de admirar realmente não parece um jogo de Roblox você se alguém vê jogando assim não sabe que tá jogando Roblox vai vai se perguntar de se é de Android se é jogo de de alguma outra plataforma que não seja dentro do Roblox porque não parece não infelizmente tem os bugzinhos né como eu mostrei pra vocês tem aquele bugzinho ali da do teleporte né na hora que você se teleporta e vai carregar em vez deles darem preferência para carregar o personagem primeiro e depois o cenário eu acho que eles optaram por carregar o cenário né rápida dinamicamente e o personagem por último eu acho que foi uma má escolha acho que o cenário poderia dar os detalhes do cenário poderia ser por último e dar um foco maior no personagem que é onde a gente bate o olho logo de cara né pra não ficar o personagem ali nu ali fica esquisito ou uma coisa ou uma coisa que eles poderiam fazer um recurso que eles poderiam de repente fazer é quando fizer o teleporte do personagem alguns segundos enquanto o personagem tiver sem o equipamento aparecendo o personagem ficar coberto por um brilho eles poderiam fazer alguma coisa assim do tipo o personagem ficaria coberto por uma luz por um brilho né como se estivesse sendo transportado ainda e somente depois que o equipamento aparecesse esse brilho desaparecia seria uma é uma saída também deve ter como eles fazerem isso mas fica a dica ai bom agora vamos enfrentar o chefe ali ó o chefe da dungeon é muito difícil não tá esses primeiros chefes aqui estão de boa eu cheguei cheguei a enfrentar três dungeons as três primeiras dungeons e o que me deu um pouquinho de trabalho foi a terceira dungeon apenas bom aqui a gente escolhe um dos baús tanto faz qualquer um deles vai ter um item bem bom a gente escolhe um deles e tem que quebrar ele dentro do tempo limite e o outro para quebrar obviamente somente com dinheiro né aqui nós podemos voltar para a cidade ou refazer a dungeon caso você queira fazer novamente tá obviamente fazendo novamente você ganha mais XP e pode liberar o outro item o outro item outra atenção especial também do jogo é que o jogo tá praticamente não tá todo mas tá praticamente em português quase que tudo tá aí ó aqui nós temos missões para a gente poder fazer podemos fazer as missões diárias tá clicar ali em jogar e tem as missões semanais também que a gente pode fazer aqui temos missões do mundo e quase tudo em português tá quase tudo em português do Brasil o que ajuda bastante a gente para poder jogar muita gente tem dificuldade no inglês então facilita bastante vamos equipar os equipamentos mais fortes aqui ó e o que não for tão forte assim a gente pode vender já logo de cara não precisa ir no mercante não precisa ir na loja nem nada a gente simplesmente vende por aqui mesmo deixa eu equipar primário e ver o que que é isso aqui ah é mais fraco aqui não tem nada vamos vender isso aqui tudo vender o que tem que vender e jogar fora o que tiver que vir isso aqui acho que tem que excluir é só excluir beleza inventário livre está pronto para continuar nossas missões aí essa aqui é a pedra do teleporte a gente passou aqui na primeira ó essa é a nossa cidade a gente começa sempre que você se deparar com uma pedra do teleporte aí no seu caminho passa por ela para você marcar ela para você poder utilizar então você pode teleportar de uma pedra para outra tá então você vai se deparar com algumas delas ao longo do seu caminho aí na sua aventura olha o cenário que coisa mais bonita olha isso aqui gente que capricho de jogo tá muito caprichado e a trilha sonora também trilha sonora de 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 mmo rpg ali de pra mim me traz sensações de jogar um mmo das antigas ali bom aqui nós vamos ter que derrotar essas cobras temos que matar 10 cobras dessa daqui temos que matar 10 cobras dessa daqui é morte da certa se morrer você volta para a última cidade que você que você esteve no caso a gente vai voltar para a cidade ali atrás né aí tem que caminhar tudo de novo até chegar aqui na parte da missão eu não reparei se tem algum castigo pela morte tá tem jogo que quando você morre você perde dinheiro ou você perde XP né eu não cheguei a ver se você tem alguma algum castigo se aqui se caso você morrer beleza completamos aqui nós vamos terminar de matar essa cobra para não atrapalhar a gente pegou o loot vamos recolher o item opa 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 isso é bom vamos para uma área segura aqui fugir da temos uma masmorra para ir mas masmorra 12 mas antes de vamos fazer o seguinte vamos equipar isso aqui para ficar um pouco mais forte e agora sim a gente pode ir para masmorra vamos matar essa cobra primeiro agora sim podemos ir para masmorra agora sim podemos ir para masmorra essa missão não é tão complicada você vai ter três espantalhos ali que nós temos que defendê-los os corvos vão vir com tudo para derrotar ou para destruir os espantalhos então a gente tem que defender os três espantalhos aí dos corvos aí vem uma primeira onda mas de boa a gente consegue tomar conta facilmente dessa primeira onda aqui segunda onda já chegando ali ó tem que matar os corvos bem rapidamente para não dar tempo de já tá já tá chegando a terceira onda já ó para não dar tempo de juntar os corvos de outra onda senão atrapalha bastante bom aqui agora já veio duas ondas ao mesmo tempo vamos tentar destruir esses corvos aqui ó antes deles entrarem e já vamos correr lá para segunda nossa nossa 3 ondas ao mesmo tempo os três espantalhos estão sendo atacados tentar ser rápido aqui a sorte a sorte que os espantalhos são resistentes tem bastante hp e tem cinco corvinhos ainda restantes agora vem o boss agora vem o boss vem o boss aí chegando aqui mesma coisa dá o ataque o mais rápido possível distribuir os ataques todos para poder tentar matar ele o mais rápido possível também o segredo o segredo é usar todos os itens todos os seus ataques da sua barra de ataque ali não deixar nada de fora usar tudo ajuda o seu pet ajuda o seu pet a recolher o gold aí porque você tem apenas cinco segundos ali então vamos recolher tudo pronto pet com o gold recolhido e vamos escolher o nosso baúzinho o que beleza um cajado roxo quatro estrelas nível 6 vamos voltar para a cidade e continuar nossa missão acho que dá tempo de cumprir mais uma missãozinha aqui voltamos para a cidade e vamos recolher voltamos para a cidade e vamos recolher que cabuloso o bicho está montado no nada ali agora carregou o pet dele a montaria vamos clicar em navegar e vamos para derrotar os elite borwolves os lobos elite que tem mais para frente ali no cenário vamos lá então legal que tem bastante gente jogando o jogo então você não vai ter dificuldade de formar um grupo aí caso você queira jogar em grupo fazer uma dungeon fazer uma uma missão mais difícil é tem bastante gente jogando o jogo mesmo não tá não tá vazio servidor tá um servidor bem cheinho eu vou me desviar da fazenda das cobras eu vim pela lateral aqui que assim eu fujo de de agrar alguma dessas cobras né aqui eu não vou me desviar muito não vou passar por dentro da fazenda mesmo ali acho que não tem tanta cobra passar correndo também acho que nem dá tempo delas virem a gente aí aí esse aqui é o mob que a gente tem que matar temos que derrotar 15 deles só que eu vou fazer o seguinte vou escolher um local mais plano porque a física desse jogo aqui é incrível a física dele também tá bem feita tá se você dropa algum item ele escorre montanha abaixo tá se você dropar um item lá no alto da montanha ele vai descer vai rolar até lá embaixo da montanha então fique atento em alguns locais aí que você for lutar para não acontecer de você ficar dropando e derrubando o item lá embaixo na montanha vamos ficar aqui nesse local que é mais plano bom 5 já foram faltam 10 olha incrível que no meio de tanto joguinho simples demais aí no roblox né a gente encontra um jogo tão bem feito tão bem elaborado como tá esse daqui viu tá de me admirar mesmo tem tanta coisa simples até demais no roblox e se depara com um jogo desse aqui bem complexo bem produzido eu não sei se alguma produtora grande que tá fazendo o que produz o jogo aqui no roblox se for seria legal tentar descobrir se tem algum jogo fora do roblox né para a gente dar uma comparação mas tá bem bacana bem legal mesmo joguinho só uma observação não é o primeiro jogo de qualidade que eu vejo dentro do roblox né tem outros outros jogos de de outras temáticas jogos com outros temas aí é de muito boa qualidade também dentro do roblox já me deparei com outros joguinhos mas com um mmorpg aí é com essa qualidade para mim a primeira vez que eu me deparo muito legal ah se você conheceu algum outro joguinho ao estilo mmorpg né ou até mesmo um rpg aí no no roblox é passa para mim a recomendação deixa a recomendação sua aí no nos comentários aí que eu vou dar uma olhada né quem sabe eu faço um um videozinho também sobre esse jogo prontinho missão cumprida vamos recolher ali o nossa nossa recompensa e eu acho que dá para parar por aqui já tá dando 28 minutos mais ou menos de vídeo deu para a gente ter uma noção dropamos o que dropamos dropamos vamos equipar esse cajado aqui e pegamos um outro petzinho ali ó deixa eu matar esse bicho aqui esse bicho tá me atrapalhando tem mais de um bom e tá aí com isso a gente encerra aí a primeira meia hora de world barra barra zero né jogo aí dentro um mmorpg completo completo mesmo dentro do roblox é de se admirar um jogo com a qualidade gráfica tão bem feita assim ó dentro do roblox tá o jogo world barra barra zero se você não conhecia ainda se você gosta de um mmorpg gosta de rpg pega para jogar tira um tempinho para jogar aí eu toda a live agora vou me dedicar pelo menos uma horinha desse jogo aí jogar pelo menos um pouquinho toda a live de roblox para jogar um pouquinho dele para aprimorar o meu personagem porque eu gostei do jogo jogo completo tá é óbvio o jogo é perfeito não não é perfeito ele tem lá os defeitos deles né como aquele problema de não carregar a roupa do personagem o personagem aparecer é um boneco nu ali no começo mas dá para resolver se eles colocarem de repente um efeito de luz em cima do personagem até carregar o equipamento não sei alguma coisa dá para ser feita é basta produtora do jogo aí né pensar um pouquinho e fazer alguma coisa mas o jogo em si o jogo é completo a trilha sonora é muito gostosa de se jogar matricionária envolvente né tem a ver com o clima do ambiente do jogo tem masmorras tem as as dungeons né no jogo ou seja um jogo bem completo mesmo aí dentro do roblox bom é isso ai meus amigos espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram deixem o seu like compartilhe o vídeo com os seus amigos e se você for novo por aqui clique no botão inscrever-se e venha fazer parte da família gameplay de noob lembrando sempre que o único noob aqui sou eu vocês são todos pro players meus amigos e mais uma vez muito obrigado a todos os amigos que assistiram o vídeo até aqui e se você realmente assistiu até aqui deixa aí nos comentários a hashtag tio Tonho para eu saber que você assistiu o vídeo até aqui deixa também um comentário bem bacana aí a respeito do jogo o que você achou do jogo deixa a sua opinião aí para nós beleza pessoal obrigado a todos fiquem todos com Deus e eu fui e aí